Vídeo 10 Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Aí o cilindro apertou, clareou muito mais Me encantou pela cor lilás Trata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Tchau, tchau! Música Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, trovejar Raio se libertou, variou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só Que gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só Que gente pra ver e viajar No seu mar de raio Viva 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 Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o fogo só Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o fogo só Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o fogo só Lindo como ele só De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o fogo só Lindo como ele só